e salve meus queridos tudo bem com vocês sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal vamos renovar que as nossas pré-marcações para amanhã amanhã é sexta-feira galera muito cuidado para você que já está positivo aí toma mais cuidado ainda foi uma semana bem legal bem positiva então a gente precisa fechar com chave de ouro né então vamos lá vamos renovar aqui as nossas pré-marcações mas antes vamos falar um pouco né sobre o que rolou hoje né o mercado bem volátil com as notícias né que tivemos mas não saiu desse range né estávamos focados em dois ranges vocês sabem disso tracer um range macro por causa dessa bendita liquidez mas estava focada primeiramente obviamente nessa região mercado quando abre ele aciona né já tinha acionado esse choke ontem é mas só que ele veio para muito mais abaixo de 50 por cento né ele veio tomar liquidez que é o combustível dos institucionais então suíparam essa esse fundo fundo de com bastante ordens né e olha só o sweep e foi jogado lá para cima ao ser jogado lá para cima aconteceu a mesma coisa né o mercado veio e que sweepou esse topo um topo de liquidez um topo de indução onde muita gente pode ter vendido aqui nessa região muito embora estivéssemos nas zonas de desconto então deu esse trade novamente mercado bem volátil devido à notícia né renovou aqui portanto um fundo e esse fundo que sweepou é o fundo fundo anterior também foi jogado lá para cima olha só jogou o preço lá para cima tomando toda a liquidez tomando a liquidez né da indução do topo de indução aqui tinha bastante ordens né e nós tínhamos portanto acima de 50 por cento na zona premium um drop base drop né a entrar a entrada do dia né uma baita de uma venda que deu que você poderia muito bem tentado no risco né então mercado de uma pancada tomando a liquidez vindo é consumir essa região de fervé ligap de uma hora certo então vamos portanto renovar aqui é essas marcações para amanhã certo então aqui galera a gente tem a extremidade muito cuidado né com a extremidade porque aqui tem bastante liquidez né então se o mercado subir um pouco mais aguardem um sweep né aguardem um fake out mas não façam nada visto que pode ser estopado né então aqui a gente sabe que é um topo de liquidez tá vamos renovar aqui e não tirar isso daqui também bom então deu uma pausa rápida aqui para colocar aqui essas marcações é aqui olha só indução certo mercado na realidade ele já veio aqui no nesse fervé ligap importante ó temos um fervé ligap aqui onde o mercado mercado acionou já uma venda né uma venda é no risco a favor do movimento né afinal de contas o mercado está quebrando estruturas né de baixo então temos boss aqui né então a gente também tem é essa outra quebra quebrinha que estrutura certo então aqui a gente tem mais um boss bosta para baixo e aqui acionou né mas nós vamos ver se o mercado não vai aqui em cima mas é como eu falei né vamos ter cuidado né caso o mercado suba um pouco mais tem bastante liquidez aqui em cima e temos também esse order block aqui também né a gente pode inclusive deixar aqui marcado essa região temos liquidez né e aí o mercado pode passar também para cá acima acima aí do nosso range que nós iremos trabalhar aqui embaixo também temos liquidez temos um order block aqui temos uma região também que o mercado pode vir né pode vir 50% é não é um order block muito forte assim aliás o order block em si é toda essa vela vela negativa certo toda essa região aqui mas vamos reduzir para cá vamos reduzir para cá lembrando que não é um order block forte porque ele não tem ferro vela gap é ele também não conseguiu é romper o topo anterior né e também vamos ter que ter cuidado né porque seria aqui no caso uma compra contra a tendência ou seja que a gente nem faz nada a gente aguarda no mercado romper né caso venha trabalhar porque a tendência está para baixo né então as compras serão sempre mais arriscadas vou só jogar aqui para uma hora e olha só aqui temos também mais ferro velho gaps né temos todo esse desequilíbrio liquid divide que o mercado pode fechar totalmente né é esse vazio no gráfico não se esqueçam disso a última quebra de estrutura está nessa região vamos colocar novamente aqui para o diário e olha só toda essa vela que a gente pode fazer deixar aqui é traçar aqui uma prêmio desconto maior onde o mercado e olha só o mercado quase quase vem tocar na região de 50% né vamos ver se ele não tocou ele tocou aliás não não tocou faltou pouca coisa então ele não corrigiu ou seja um fundo um fundo de liquidez tá então é um fluxo dá para ser bem notado bem visível aqui em no diário né então vamos focar é em vendas né principalmente em vendas que o mercado pode descer um pouco mais tá olha só 50% portanto está nessa região aqui do diário então o mercado pode vir capturar essa liquidez né e daí um fecha fora um fecha dentro um spring o próprio choke né que é o nosso operacional nosso trade system mas foco importante nessas regiões galera tá então é isso se gostou do vídeo deixa seu like tchau tchau bons trades amanhã